O Partido Socialista queria destacar como o programa ontem apresentado pelo Governo, dirigido aos jovens, é um programa que pretende em vésperas eleitorais tentar enganar os portugueses e sobretudo enganar os jovens portugueses. E falo de três formas, em primeiro lugar com plágio legislativo, em segundo lugar com medidas de pouco alcance e em terceiro lugar com medidas que visam de forma desequilibrada beneficiar mais aqueles que mais têm.